A pessoa mais importante que sempre me apoiou É o sonho que eu estou realizando O que eu mais vou sentir falta da KDPOL é Todo mundo questiona por quê Da minha turma Quero ser um dos melhores delegados de Santa Catarina Vou fazer um bom trabalho, cara Porque eles me tratam muito bem Que eu vejo ajudar as pessoas E eu quero trabalhar Porque tem muita gente com a metade da minha idade que é desmotivada Foi minha mãe Esse conhecimento que a gente recebe todo dia Na hora de enfrentar o pesado Como foi a nossa operação O carinho dos professores também é muito grande Um mundo novo O condicionamento físico, todo mundo fica É apresentado a nós Chorando, acho que não vai conseguir Não dá essa aí Ao contrário, eu fico dando força Em tão pouco tempo Todo apoio que eu precisei Nada é impossível pra nós Brilhante como isso Temos coragem Me deu toda a estrutura pra eu estar aqui hoje E eu digo que essa conquista Temos um Deus que nos capacita Que nos ajuda 10% só de esforço em eu E 90% dela É, devemos sempre lutar pelos nossos objetivos Pelos... Brilhante como isso Como eles fazem isso acontecer Enquanto tivermos vida e saúde I'm just a step away I'm just a breath away Losing my faith today I'm falling off the edge today I am just a man Not superhuman I'm not superhuman Someone save me from the hate It's just another war Just another family tour I'm falling from my faith today Just a step on the edge Just another day in the world we live I need a hero to save me now I need a hero to save me now I need a hero to save my life A hero will save me Just in time I've gotta fight today To live another day Speak in my mind today My voice will be heard today I've gotta make a stand But I am just a man I'm not superhuman My voice will be heard today It's just another war Just another family tour Just another family tour It's just another kill The countdown begins to destroy us now I need a hero to save me now I need a hero Save me now I need a hero to save my life A hero For those who don't know this is a cyborg If everyone will collaborate There's no problem If anyone can try it I'm going to miss him I'm going to miss him I'm going to see the size of his mouth It's just a look of his mouth In time Save me just in time Who's gonna fight for a fry Who's gonna help us survive We're in the fight of our lives And we're in a baby to die Who's gonna fight for a weak Who's gonna make a believe I've got a hero Living in me I'm gonna fight for what's right Today I'm speaking my mind If it kills me tonight I will be ready to die A hero's not afraid to give his life A hero's gonna save me just in time I need a hero Save me now I need a hero Save me now I need a hero Save my life A hero will save me Save me now I need a hero He's gonna fight for what's right Who's gonna help us survive I need a hero He's gonna fight for the weak Who's gonna make a believe I need a hero I need a hero A hero's gonna save me Just in time Puxou, puxou, puxou Põe a mão atrás das costas Limpou Final do aparelho Dominado 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 Dominado